Fumando animal sísifo Sobe a montanha desde o início Seu corpo é sua pedra Mas no final cai no precipício Humano animal sísifo Sobe a montanha desde o início Seu corpo é sua pedra Mas no final cai no precipício Humanos, humanos, animais sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio É a única filosoficamente séria Humanos, humanos, animais sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio É a única filosoficamente séria Sísifo empurra A pedra sobe Com sua postura Engana a morte A pedra cai Sísifo sobe Sísifo sobe Sísifo sobe E tenta ser forte Sísifo empurra A pedra sobe Com sua postura, encanta a morte A pedra cai, Sísifo sofre Sísifo volta e tenta ser forte Humanos, humanos, animais Sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio É a única, filosoficamente séria Humanos, humanos, animais Sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio É a única, filosoficamente séria Pedra é carne, carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra escorrega Pedra é carne, carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra escorrega Pedra é carne, carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra se quebra Mais cedo ou mais tarde A pedra é carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra é carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra é carne é pedra Mais cedo ou mais tarde A pedra é carne é pedra